Sky's War Sky's War? Sky's Weiras Sky's War Ô, Reg Oi Passa o IP do nosso server pra ele Ok, pera Server de quê? O nosso server, ele é de game, é de minigames também Só que por enquanto não tem muita coisa não Tem o quê? Survival Games e Sky... Skyblock, só Skyblock, não é Sky's War não O que é Skyblock? Ah, tá Lembrei o que é Skyblock É porque eu quase não jogo esse tipo de minigame Daí é meio raro de eu jogar Entendi Mas não serve de vocês, eu vou jogar, ué E talvez, né Vai ser meu server também, né É Talvez Talvez Tenho porém Mas acho que eu não vou conseguir, não Sou muito noob ainda Mas não é nem noob, cara Tipo, a gente vai mesmo É pela confiança Que a gente tem com outro jogador, entendeu? Uhum O que é WhatsApp? O cara tá perguntando o que é WhatsApp, cara Nossa, esse cara é noob Eu não uso WhatsApp, mas caraca Perguntar o que é WhatsApp Sério mesmo Sério, véi Ai, cara Quero ir no PVP, cara Fazer a minha regra de mania Opa Tô tentando ir pro meio Mas tem o cara Vai pro meio que eu tô aqui matando os caras em volta Ui Meu Deus Foi Quase me matava aqui Tô me atirando, véi Tô sentindo que eu não vou conseguir chegar no meio Não, cara Cuidado Ah Ah Os caras tão me errando Ah, não Tô sentindo que a próxima eles acertam Que eu tenho uma parada aqui Jesus Ok, pega o madeiro Consegui Consegui Primeira vez Pega no meio Pega no meio Pega uma espada pra mim Você chegou no meio? Cheguei Pega uma espada pra mim Se eu conseguir abrir o baú Nossa Aí ó Viu? Toda vez que alguém é banido Mostra no Aqui no server Eu gosto dessa parte de mostrar, né Que o cara foi banido Pra saber Se a outra Se tipo Se o amigo que saiu do server, sabe Sem querer Foi Mostrado que ele tava usando fly Nossa Eu tenho Vou ter que pegar madeira aqui Mapa Eu vou pegar umas cabecinhas pra mim Não, eu não posso usar Porque senão eu fico sem meu capacete Machado de aero, véi Ganda bueno É a primeira vez que eu tô no meio, cara Primeira Nossa, cara Primeira de todos os Skywars É a primeira vez que eu entro no meio De algum Vamos lá Eu tenho que fazer agora Quase eu caio Tenho que fazer uma piquex de madeira, né Vou ter que fazer uma de madeira Você não fez uma piquex de madeira Pra que, cara Você tem madeira, né Tô dizendo Eu sou meio noob No Skywars Quer dizer Eu sou meio, não Sou muito noob Agora eu vou ter que colocar Três stone no chão Sabe como é, né Como o cara me matou Nossa O cara me deu um hit Nossa O cara me deu um hit Lol, véi Não é possível, não Impossível O cara só me deu um hit This is impossible Mano, e onde tem ferro pra eu pegar? Hum Tem outro baú aqui na ilha, será? Eu só achei um Tem, tem, tem outro baú Eu quero ver quem vai me enfrentar agora, véi Cheio